A gente fala sobre as eleições deste ano. Atenção, eleitores que não estão em dia com a justiça eleitoral, viu? O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, TRE, informa que 4.454 eleitores de Três Lagoas correm o risco de ficarem impedidos de votar nas eleições deste ano, caso não compareça ao cartório eleitoral, caso não regularize o título de eleitor. Acompanhe a reportagem. Os eleitores que não participaram da revisão eleitoral em 2019 e 2020 devem verificar a situação dos seus títulos eleitorais. O cancelamento foi temporariamente suspenso pelo Tribunal Superior Eleitoral durante a pandemia de Covid-19, permitindo que os eleitores realizassem seus votos nas eleições municipais de 2020 e presenciais de 2022. No entanto, o efeito de cancelamento voltou a valer após os pleitos. Eles estão cancelados porque não compareceram à biometria. Só que essas pessoas, elas votaram nas duas últimas eleições, porque em decorrência da pandemia, foi uma decisão nacional e eles puderam votar. Só que agora o título voltou à situação de cancelado. E caso elas não compareçam ao cartório e regularizem, não vão poder votar nas próximas eleições municipais. 2024 é um ano de eleição. É um ano em que os eleitores vão eleger o prefeito, vice e vereadores. Mas para isso, para participar do processo eleitoral, tem que estar em dia com a justiça eleitoral. Lembrando que o prazo para regularização do título encerra em maio. Essa data do início de maio é a data do fechamento do cadastro nacional de eleitores, para que todos os programas da eleição de eleitor e de votação sejam... O cadastro tem que estar estável para que isso seja feito. Então, no início de maio, é o prazo limite para que o eleitor proceda a qualquer operação no cadastro. Transferência, revisão e a regularização, inclusive. Vanessa, e como que faz para regularizar o título? Bastar comparecer ao cartório com o documento de identificação e comprovante de residência. De acordo com a chefe do cartório eleitoral, Vanessa Barroso, para regularizar o título não se paga nenhum valor. Não, a menos que a pessoa tenha já multa por ausência à eleição anterior. Mas só para regularizar pela ausência à revisão de eleitorado, a biometria, não tem multa não. Os eleitores que não participaram da revisão eleitoral em 2019 e 2020, devem verificar a situação dos seus títulos por meio das seguintes opções. Consultando o site do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, clicando na aba Serviços e em Situação Eleitoral, ou comparecendo ao cartório eleitoral, lembrando que quem não tem a biometria não consegue regularizar pela internet. Essas pessoas não fizeram biometria, então não tem como utilizar o título NET. Se já tivesse o cadastro biométrico, poderia fazer. Transferência para quem já tem, revisão para quem tem já a biometria, pode fazer pela internet. Mas quem ainda não fez a biometria tem que comparecer ao cartório. Obrigado. Obrigado.